Cigana Guerreira, você é a nossa luz! Alupopou o agonhecero, canta a serrinha, segura! Vejam esta maravilha de cenário É um episódio religário Que o artista num sonho genial Escolheu para este carnaval Vejam, vejam esta maravilha de cenário É um episódio religário Que o artista num sonho genial Escolheu para este carnaval E o asfalto como passarela É a vela do Brasil em forma de aquarela Passeando pela cegaria de Amazonas Conheci, passei lá Viu por Pará, a ilha de Marajó E a velha cabana do Timor Caminhando ainda um pouco mais Eu parei comigo os qualquer Estava anunciado Que ela vira por Ir a ser marido fã E este lindo céu azul de anil Eu vou duro na aquarela do meu Brasil Lá, 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 La, 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 ya La, 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 ya